Música Caramba, você não tem noção do quanto você é especial pra mim, tem? Olha, eu te amo demais Te amo porque você até aqui sempre esteve ao meu lado Mesmo eu sendo chato, briguento, às vezes fazendo drama desnecessário Meus ciúmes, por sempre estar me falando palavras bonitas, eu te amo Você aumenta ainda mais a minha autoestima Eu amo a sua companhia, seu jeito, sua voz Que até então, ah, meu bem Eu amo tudo em você, amo o carinho que você tem por mim Sabe? Sei lá, eu tenho muitos motivos pra amar você Tenho muito, muito mesmo Você é o meu amor Todinha Eu quero te lembrar disso sempre Pra mim Confesso que é meio estranho, às vezes, receber Tudo esse seu carinho que você me dá Ah, eu falar de amor assim Que te amo Porque não sinto, sabe? Não sinto uma forma melhor Pra declarar Tudo esse amor Que não seja nessa mensagem Porque você, meu bem Você me fez amar você de tal forma Como antigamente Ah, que vontade de te pegar no colo Segurar sua doce lua Te levar pra sair Preciso do seu amor Meu amor Sabe, meu bem Você é a mulher mais especial na minha vida Meu amor, de verdade Ah, eu quero recordar os nossos momentos E viver novos momentos juntos Quero fazer de você a mulher mais feliz do mundo Não, não, não é nenhum dia especial hoje Não é aniversário Mas eu tô aqui pra te falar o quanto você é importante pra mim Quero te falar Sobre os sorrisos do meu rosto Que só você sabe tirar Vou ser essa mulher maravilhosa Ter você em minha vida Me faz viver mais feliz Minha preciosa Minha joia rara Meu grande Puro E verdadeiro amor Eu sempre quis isso pra mim Ter alguém pra chamar de minha Um amor meu Um coração meu Que não fosse somente o meu Mas o seu Alguém que me entendesse E me ajudasse a crescer também Um belo dia Eu pedi a Deus Eu pedi a Deus que me enviasse esse alguém Que mudasse A minha forma de ver e de viver Ah meu bem Hoje você apareceu Você veio Chegou de mansinho Mas avassaladoramente De um jeito espetacular E eu Te amei Desde então Ai eu te amo Minha joia rara Meu grande amor As vezes eu tenho tanta coisa pra te dizer E não encontro palavras meu bem Eu fico ouvindo músicas Eu tava ouvindo uma música do Roberto Carlos agora há pouco Pra me inspirar Falar do amor que sinto por você Mas não adianto Porque nada me inspira mais do que você mesma Nem o rei Roberto Carlos Nem ninguém Só você inspira O meu coração a bater pela vida A vida gostosa que eu quero ao seu lado Um sentimento melhor do mundo não existe Esse sentimento de amar e ser amado por você meu amor É você É por você que eu falo Essas poesias que saem do meu coração Especialmente a você Caramba Meu tesão Com todos os outros sentimentos do mundo Escondidos Embaixo do mais profundo oceano da tristeza O amor O amor Emergiu na doula do fundo E conseguiu respirar novamente Há o mais puro desejo Que arde, que queima Que brilha Que me faz Que me faz ir ao seu encontro Pra te amar Pra querer ainda mais Esse sentimento pertinho de mim Vivo Esse sentimento profundo Ah, esse sentimento Que faz de mim Um cara apaixonado Sabe por quê? Porque eu te quero Porque eu quero viver esse amor Essa paixão Esse prazer que é Emocionante Querer você em mim Comigo Sentir o calor do seu abraço Desse amor Do afago Esse amor Esse amor sim Que surgiu Que emergiu das profundezas Da tristeza De sentimentos ocultos Distantes Sentimentos de solidão E o amor E o amor nadou Por entre Sabe as profundezas Do mar E conseguiu alcançar Lá em cima Ah, o ar Que precisava Pra viver E trouxe ao meu coração A sua imagem O seu amor Me trouxe você Me encantou Me ganhou Me trouxe a paz E me trouxe O amor E o desejo De viver Com você Entrelaçar As minhas pernas Nas suas Os meus dedos Sobre o seu rosto Acariciar Te beijar Viver esse amor Esse amor Esse amor pleno Esse amor Feito Pra mim E pra você Esse amor Que Ah, me ganhou E me completou Você é a joia Mais rara E preciosa Que eu poderia A jamais ter encontrado Em todos os garimpos Dos corações Apaixonados Iludidos Estraçalhados Mas o seu amor Me trouxe Me trouxe de volta A vida Emergiu Das profundezas E me ganhou E eu sou o seu O seu eterno amor É pra você É pra você Essa mensagem É pra você Cada palavrinha Que eu digo Do fundo Do meu coração Porque nem Nenhum rei Jamais Teve tanta Inspiração Ou pôde Trazer Inspiração A não ser Você Minha gostosa Meu pãozinho De queijo Gostoso Te quero E vou lutar Por esse sentimento Esse sentimento Mais puro E verdadeiro Que surgiu Aqui Olha Do lado esquerdo Do meu peito Quando você surgiu Ou melhor Quando esse sentimento Conseguiu nadar E Sair lá Das profundezas E conseguiu Respirar Novamente Conseguiu Viver Novamente Um amor E um sentimento Que eu não imaginava Que pudesse Existir E que pudesse Sei lá Sabe Voltar A viver Novamente Porque o amor Antes era Ilusão Mas com você O amor Se tornou A mais pura E verdadeira Realidade E é pra você Todo amor Do meu coração O sentimento Verdadeiro Puro Singelo Sublime Incrível Encantador Porque é você Além de Fabulosa Justo você Meu pãozinho De queijo Gostoso Saboroso É você A dona Do meu coração Um beijo Gostoso Do seu Mineirinho Apaixonado Te faço Esta mensagem Do fundo Do meu coração Que palpita De amores De paixão E de desejo Ah, aquele desejo Sim Bem aquele desejo Gostoso De te fazer feliz Beijão Beijão Desse cara Apaixonado Por você Você fez me sentir Oh, você Me sentir Me sentir Do meu coração Você me sente É Isso não breu É impossível Porque você me sente Transcrição e Legendas Pedro Negri